e sustentabilidade, é interessante se verificar que a casa, dada a sua dimensão e do seu funcionamento, praticamente todos os dias em sessões noturnas, sessões normais, sessões solenes, reuniões, ela gasta em torno de 420 mil reais por mês de energia elétrica e 100 mil reais com consumo de água. E hoje nós sabemos que pelo menos a captação da energia solar, ela é viável e a médio e longo prazo, ela é sustentável, porque ela traz economia e com utilização de recursos próprios. Então, esse decreto está sugerindo a casa, a mesa, da qual inclusive faço parte, de que nós estudemos uma forma de implantar esse sistema, quer dizer, Ribeirão Preto é sol praticamente o ano todo, então nós teremos uma economia substancial se implantarmos aquelas placas de captação de energia solar. por isso eu peço...